Ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. E nós entendemos aos Teus pés, consagramos todos os nossos pecados. E nós entendemos aos Teus pés, consagramos todos os nossos pecados. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. Embaixo de Tuas atras, resta-me, nos pôs. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. E Deus vai, com a tua presença. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. O pastor, vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Usa como o Senhor costuma usar. Ou faça do jeito que o Senhor queira fazer, exclusivamente para esse dia, para esse momento. O Santo, a pombaça esconde, só Deus olha o fim. Amém! Vamos fazer a leitura que diz Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão e Escariotes, que traísse Jesus. Sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu com ela. E em seguida, Jesus pôs água com a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E isso é muito gostoso. Mas nós também temos que aprender a ouvir aquele culto racional que é o culto do entendimento. Onde nós sentamos, prestamos atenção na palavra do Senhor. Nós somos aquilo que nós fazemos. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre a identidade de nós como Deus está aqui. que você diz que eu sou. E Deus revelava-lhes, Senhor, tu é um filho de Deus. Tu és o porteiro enviado de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Israel. E que te formei, ó Israel. Você é criatura. Mas é Ele quem está formando a tua identidade. Vocês estão aqui nessa manhã passando pelo vale de Jaboque. Você poderia ser da qual, mas nessa manhã você vai sair daqui sendo Israel. Nós temos que mudar o nosso caminho. Mas deixa eu te dizer, a identidade na nossa vida, ela é fundamental. Porque a igreja tem que se identificar como uma igreja transformadora que emprende o Evangelho de Jesus. Mas para isso, vocês tem que mostrar o quão bom é ser bem Cristo. E se tem que ver Cristo, o Espírito. É o povo em castigo. Aleluia. Se o resto é o resto que está no pé. Por que Cristo? Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Mas quando nós estamos mostrando muito, o resto está no pé. Que tu poder descienda, ó. Venga tu reino. Que se haga aqui, tu voluntad, como em céu. Que se entregar, que tu não é entendendo vocês que me saem aqui fortificados entendendo que não servem a gente de qualquer jeito que não, pastor eu acho que o pastor falou eu vou dormir com mais aqui estão senhores, companheiros na casa do senhor e tudo é isso, irmão vocês são a nova geração de homens e mulheres de Deus vem me renovar transforma a minha vida e mais minhas compras assim pra te adorar só quem nasceu pra adorar dá pra me glória, irmão se pra te adorar mais uma vez eu sou a te pedir Senhor Jesus eu quero prosseguir